Geovana e Vitória em dupla emoção Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, ia, ia Alô Ivan Lima, alô Cris Lima, da sapo de setor Ei brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que está amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Mas você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, ia, ia Libera ela, ia, 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 ia